No comecinho desse mês de fevereiro a gente teve a estreia do VGC 21 Série 12 e as regras que estão por trás desse formato são extremamente importantes, possivelmente as mais importantes desde o início de VGC 20 e eu digo isso porque é bem possível que esse será o regulamento que teremos no Mundial de Pokémon que deve acontecer ainda nesse ano de 2022. Digo possivelmente porque a gente não tem uma confirmação muito clara de que esse Mundial vai acontecer, se por acaso tiver algumas novidades eu informo a todos vocês lá pelo Twitter, então me segue lá para mais informações. Mas o que a gente tem até agora é que teremos um Mundial e que as regras serão VGC 21 Série 12 e hoje eu venho aqui mostrar para vocês tudo o que tem por trás desse regulamento e explicar ponto a ponto do que você pode esperar desse regulamento, desse formato para que você possa se preparar e de repente começar a jogar, para entender melhor o Mundial ou de repente, sei lá, se você quer se classificar, não é algo tão fácil de acontecer, principalmente nessa altura do campeonato, mas nada é impossível. Então, de qualquer forma, o regulamento estará aqui à disposição de vocês. Lembrando que quando a gente fala em VGC, a gente tem aqui no canal uma série rolando agora de Team Building para que você possa construir a sua própria equipe em VGC. Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha caso você queira se desenvolver e desenvolver suas habilidades de construção de equipes. Eu vou deixar o link para essa playlist no primeiro comentário fixado. E também queria reforçar com vocês que na primeira parte desse vídeo eu vou fazer a introdução às regras gerais do VGC. Embora eu já tenha feito isso em um ou outro momento aqui no canal, eu quero deixar tudo certinho para que você possa ter do começo ao fim todo o regulamento de VGC 21. Então, para começar, a primeira parte desse vídeo a gente vai falar das regras gerais do VGC, beleza? Então, bora lá! E o primeiro ponto, então, do regulamento de VGC não podia ser outro, é a regra mais emblemática do formato. E as partidas acontecem em duplas, né? Dois pokémons de cada lado do campo, né? Cada treinador tem dois pokémons ao mesmo tempo no campo. E dos seis pokémons que você tem na sua equipe, você escolhe quatro para entrar para a partida, né? Então, a partir da sua avaliação do team preview do seu oponente, né? Ou da previsão de time, né? Quando você coloca para batalhar com o seu oponente, você tem um tempo. Se a gente vai falar de tempos mais para frente, já um pequeno spoiler que você tem 90 segundos para avaliar o time do seu oponente e escolher qual que é a melhor combinação dos seus pokémons, os quatro melhores peças que se combinam para lidar melhor com os seis pokémons do seu adversário. Então, esse é sempre o pensamento que você tem que ter. Mas, de qualquer forma, então, essa é a primeira regra. Batalhas em dupla dos seis pokémons do seu time, apenas quatro entram. E a segunda regra, ela é uma regra muito simples, apenas nos diz que todos os pokémons do seu time estarão no level 50. Então, caso os seus pokémons não estejam no level 50, eles serão automaticamente colocados nesse nível. Então, essa é a segunda regra, uma regra bem simples também, sem maiores explicações com relação a isso. A terceira regra que a gente tem é a Species Clause, que basicamente diz que você não pode utilizar dois pokémons com o mesmo número da DEX no seu time. Ou, em outras palavras, você não pode repetir os pokémons. Isso vale também para formas regionais. Então, por exemplo, você tem um Sloking no seu time. Ao ter um Sloking regular no seu time, você não vai poder ter um Sloking de Galar, porque os dois têm o mesmo número na Pokédex, só são de formas diferentes, né? O mesmo vale para Rotom, por exemplo. Rotom você só vai poder ter uma forma, porque todas elas têm o mesmo número na Pokédex. Beleza? Então, essa é a nossa terceira regra, que foi a Species Clause. Vamos para o quarto ponto, então, e o nosso quarto ponto é a Item Clause. E na Item Clause, basicamente, diz que você não pode ter dois ou mais pokémons segurando o mesmo item no seu time. Ou seja, um item só pode ser segurado por um dos seus pokémons no seu time. Você não pode repetir esse item. E, com isso, a gente encerra as regras gerais. Você pode ver que é algo muito simples, não tem nada de mirabolante. Esse é um formato de regulamento que, via de regra, se resume, se repete muito, né? A gente vê se repetindo durante toda a história de VGC aí. Esse formato, ele se segue. Então, a gente pode seguir agora, de fato, para o que a gente tem de regulamento específico da série 12 de VGC 21. E, como primeira regra específica para o formato da série 12, a gente tem que todos os pokémons da sua equipe precisam necessariamente ter a marca Ready to Fight, que é essa marquinha que eu vou colocar na tela para vocês, mas, basicamente, essa marca indica que o seu pokémon foi obtido de forma legal dentro dos jogos Sword and Shield. Então, só esses pokémons que são nativos desse jogo que têm essa marquinha podem ser colocados para competir. Então, esse já é o primeiro ponto. A segunda regra que vai causar muita tristeza para alguns jogadores, por outro lado, vai trazer muita alegria para outros, que é a liberação da utilização da mecânica exclusiva dos jogos Sword and Shield, que é Dynamics. Então, sim, temos Dynamics liberado para os jogos de VGC 21 série 12. Vamos, então, para a nossa terceira regra, e essa terceira regra é, possivelmente, o que vai definir esse formato, que é a regra de que temos dois pokémons restritos liberados por time. Então, na série 11, a gente tinha um, agora a gente tem dois pokémons restritos liberados por time. E, quando a gente fala de restritos, eu vou colocar a lista para vocês aí na tela, para que vocês saibam quais são esses pokémons. Mas, basicamente, são aqueles que algumas pessoas chamam de Ubers também, quando fazem essa relação com Smogon. Mas, basicamente, são esses pokémons que estão na lista aí, como vocês podem ver. Mewtwo, Lugia, Ho-Oh, Kyogre, Graudon, Rayquaza, Dialgia, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekron, Xerneas, Kyogre, já falei, Kyurin, Ivelto, Zygarde, Cosmog, Cosmoen, Solgaleo, Lunala, Necrozma, Zacian, Zamazenta, Eternatus, e, por último e não menos importante, temos o Kylorex. Então, basicamente, dois pokémons dessa lista podem integrar o seu time, até dois, né? Se você quiser fazer com um só, também está dentro da regra. Você só vai estar saindo prejudicado, mas nada te impede, né? E, obviamente, os pokémons míticos, eles estão banidos, assim como sempre em todos os formatos de VGC, os pokémons míticos, eles não são liberados, ok? E agora, então, vamos entrar na reta final desse vídeo, onde eu falo para vocês das regras da série 12 de VGC 21. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o timer das partidas, né? Então, como eu já tinha dado um pequeno spoiler lá no começo, você terá 90 segundos no Team Preview para que você possa avaliar a sua equipe, avaliar a equipe do seu adversário e escolher qual é a melhor combinação de quatro pokémons da sua equipe para lidar com os seis da equipe do seu oponente. Então, você tem 90 segundos para fazer todas essas considerações e selecionar os seus pokémons para que eles possam entrar na partida. Quando você já estiver na partida, para fazer cada uma das suas jogadas, você tem no máximo 45 segundos e você tem no máximo 7 minutos no total para fazer suas jogadas, entendeu? Então, por turno é 45, o tempo que você leva em cada turno vai se somando até bater em 7. Quando bater em 7, você acaba perdendo automaticamente. Outro ponto importante com relação a timer é que além dos tempos individuais de cada jogador, a gente também vai ter um tempo total por partida. Então, cada partida pode ter no máximo 20 minutos e nesse tempo vai contar tanto o tempo que você está pensando nos movimentos, o tempo que você vai escolher os seus movimentos, inclui também os tempos de animação dos movimentos. Então, tudo isso entra nos 20 minutos da partida que, uma vez que eles se excedam à partida também, ela é encerrada e aí o time com os pokémons mais saudáveis acaba vencendo a partida. E, basicamente, é o que a gente tinha para falar de regulamento, já encerrando também esse ponto do timer. Bem, e assim, encerramos então esse vídeo em que eu apresentei para você todo o regulamento de VGC 21 Série 12. Inclusive, já vou dar um pequeno spoiler, na sexta-feira vai ter a primeira PS Live nesse formato, vai ser um vídeo no showdown porque eu ainda não tenho nenhum time no Switch, mas nas próximas semanas a gente deve começar uma série também de gameplay no Switch de VGC 21 Série 12. Então, fica ligado, você já conhece as regras, você pode construir suas próprias equipes com a ajuda do nosso tutorial de team building. Então, conte comigo para o que você precisar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau!